Você não quer pilotar pra gente, Jarbas? Não, infelizmente só é quatro lugares, se divirtam. Por que você não pegou o maior, Jarbas? Pois a sua conta bancária não... Cabaco do caralho, né, Jarbas? Não, obrigado, senhor. Tudo bem, Jarbas, muito obrigado. Obrigado, Jarbas. Velho filhadaço. Não dá das coisas. Pera aí, deixa eu tirar a mão. Pera aí, pera aí. Sobe aqui, meu anjo. Calma aí, calma aí, calma aí. Soba na minha cacunda. Soba na minha cacunda. Eu sei que cês querem A lua charinga Nunca foi na fé Mas copa no cló Já diz qual é Veste, corpo negão Vou sumir do nada Volto de manhã A lua cheia Clarei as ruas de Konurra Vida longa, vila e o Danzo que se foda Eu ainda não te falei a história toda